Olá, hoje estamos aqui para o melhor vídeo desse canal, um doce, tá ali no top 2, tem o de chocotone e tem o de ovos de páscoa, como estamos em abril, daqui a pouco a páscoa tá aí, fui no supermercado, fui em várias lojas, peguei vários tipos de ovos diferentes, ovos de supermercado, ovos da cacau show, da Copenhagen, tem um monte, um monte de ovo. Nosso primeiro candidato é um ovo de chocolate branco com cookies da Delite, segundo ovo da nossa degustação é o Oreo da Lacta, terceiro ovo do dia é o ovo Bis, também da Lacta, quarto candidato é o ovo Kit Kat, esse é Repeteco, porque ano passado foi muito decepcionante, não tinha Kit Kat na casca, mudaram a fórmula para 2019, então aqui estamos novamente para experimentá-lo. Quinto candidato é o ovo comemorativo de 90 anos da Garoto, esse é um ovo de chocolate amargo com chocolate branco e maracujá. Próximo ovo é da Cacau Show, esse é o Cacau Show Dreams, cinco chocolates, também da Cacau Show nós temos o Pão de Mel, Masterchef. Da Copenhagen, quatro clássicos, então são quatro tipos de chocolates bem famosos da Copenhagen num ovo só. Também da Copenhagen, temos aqui o ovo de palha italiana. E por fim, temos o ovo de Páscoa do Outback, que é um ovo recheado com brownie. Eu vou abrir todos os ovos, vou provar um por um, dar meu parecer e aí no final, no final eu vou dar aqui a minha opinião de qual é o meu preferido entre todos os dez que estão aqui hoje. Acho que o meu preferido vai ser ou o de cinco chocolates da Cacau Show ou o de palha italiana da Copenhagen. Ok, então o primeiro ovo do dia, o ovo da Delite, que é de chocolate branco com cookies. Deixa eu pegar ele aqui. O bom é que eu não tô conseguindo descolar uma casca da outra, pera. Ok, quebrei parte do ovo, mas aqui está ele. Este é o ovo de chocolate branco com cookies. Lembra o Hershey's Cookies and Cream, só que ele é mais amareladinho. O chocolate da Hershey's é um pouquinho mais claro. E dentro do ovo não veio absolutamente nada, não veio um bombonzinho pra contar a história, um cookie, nada. Por dentro ele é o oco. Quantos gramas tem aqui? Este ovo tem 210 gramas, custou 29, 29 reais e 99 centavos. Então vamos degustar, vamos ver que tal, vamos começar por ele. Foi, se não me engano, foi sim, o ovo mais barato de todos esses aqui que eu comprei. Deixar ele derreter um pouquinho na boca. Tô tentando decidir isso ali. É mais doce ou menos doce que o cookies and cream da Hershey's. Gostei desse ovo, começamos bem. Eu gosto de chocolate branco, eu sei que tem gente que não curte muito, eu adoro. Adoro também chocolate bem doce. Este é bem doce, gostosinho, tem uma crocância ali por causa dos pedacinhos de cookie. Tá aprovado, se tu gosta daquele estilo de chocolate da Hershey's ou então aquele da Garoto, que é com negresco. Acho que tu também pode gostar desse aqui da Delite. Próximo concorrente do dia é o Oreo da Lacta, então vamos abri-lo. Dentro do ovo veio um pacotinho pequenininho de Oreo. Quantos biscoitos tem aqui? Contém quatro biscoitos e o ovo por dentro é assim. Então ele é branco com uns pedacinhos de biscoito por dentro. Por fora, chocolate ao leite. Esse ovo aqui tem 356 gramas e custou R$47,99. Tomara que seja bom, tomara que seja bem gostoso. Eu gosto da barra de chocolate lacta com Oreo e tal. Vamos pegar um pedacinho aqui. Gostei não. A barra de chocolate é melhor, não sei, o gosto disso aqui tá meio esquisito. Gosto de hidrogenada no fundozinho assim. A barra de chocolate, é que eu lembre, é mais gostosa do que isso aqui. Olha o Delite Cookies & Cream, que é mais barato. Faz metade do preço, tá valendo mais a pena. Próximo da lista, o ovo bis. E ele vem com quatro unidades de bis. De um lado temos aqui o chocolate ao leite e do outro temos aqui o chocolate branco. Pode ver que por dentro ele é bem pedaçudo, vários pedaços de bis. Primeira impressão por contar disso tá bem legal, então vamos pegar um pedacinho de cada um. Começando com o chocolate preto. Gostoso, gostosinho. Gosto de bis com mais chocolate. Vamos para o chocolate branco. Gostoso também, curti a casca com a procância do wafer do bis. Esse ovo aqui pesa 318 gramas e ele custou 43 reais com 99 centavos. Por enquanto, dos que eu já experimentei, é o melhor. Vale a pena não, compra a caixa de bis que é melhor. Mas assim, por enquanto, dos ovos todos aqui, preferido até o momento. Próximo candidato é o Kit Kat. Vamos para o Kit Kat. Repeteco, que ano passado foi uma decepção. O ovo não tinha um Kit Kat na casca. Era um ovo de chocolate ao leite normal e vinha com, acho que, um ou dois Kit Kats dentro. Acho que vinha um Kit Kat dentro. Flop bem grande, acho que as pessoas reclamaram. Então, esse ano, eles mudaram a fórmula. Colocaram pedaços de Kit Kat na casca do ovo. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui está a casca do ovo com pedaços de Kit Kat. Acho que tem ou os pedaços são menores ou tem menos pedaços do que vem no bis, por exemplo. Mas já tem pedaço na casca, que é uma grande coisa. E aqui dentro veio um único e solitário mini Kit Kat. Acho que cabiam os três aqui dentro, no total. Só fica essa dica para o ano que vem, Kit Kat. Muito de cara, porque a gente paga caro o ovo e eles botam... Um bombom. Quando vem um bombom, só fica de cara. Vamos provar. É bem gostoso. Mesmo assim, continua ofendida porque só vem um bombom. Mas a casca do ovo em si está uma delícia também. Bem crocante, com os pedacinhos de Kit Kat. O chocolate ao leite é uma delicinha. Esse ovo aqui tem 332 gramas. E ele custou R$ 49,00. R$ 49,99, ou seja, R$ 50,00. Ok, então por enquanto, em primeiro lugar, estamos com o Kit Kat, seguido pelo bis. Depois vem o Cookies com chocolate branco e, em último lugar, na rabeira, o ovo de óleo da Lacta. Próximo concorrente do dia é o ovo garoto. É o ovo comemorativo, edição limitada. Apenas 32 mil unidades foram feitas. Eu não ia comprar, mas eu fiquei curiosa. Porque assim, eles estão cobrando mais de R$ 70,00 por esse ovo. E aí eu pensei, deve ser realmente incrível. Tem uma mistura de chocolate amargo com chocolate branco maracujá. Comprei, mas já me falaram, quando eu postei no Twitter e também no meu Instagram, já me falaram, já me deram um toque de que é flop. Eles estão de brincadeira e não veio nada dentro. Já tinha me dito que não ia vir nada dentro, mas eu estava em negação. Não veio absolutamente nada dentro. Este é o ovo de um lado, então este é o chocolate amargo. E aqui temos o ovo de chocolate branco com maracujá. Gente, é muito fininho. Quantos gramas tem esse negócio? 200 gramas. Tem apenas 200 gramas. Mas ele na caixa diz que o legal é experimentar os dois juntos. Então pegar um pedaço de cada lado, juntar e degustar ao mesmo tempo. Vou fazer isso também, vou comer eles separados. Cá estão. Olha, eu gostei. Gostei mesmo. Vale a pena o dinheiro que eu paguei? Óbvio que não, mas assim. O sabor em si, achei gostoso. Deixa eu provar só o branco agora, peraí. Gostosinho. Bem gostosinho. Vamos ver o chocolate amargo. Chocolate amargo também, assim, satisfatório. Se vale os 72 reais, foi 72 reais? Gente, menti para vocês. Não foi mais 70 reais. Foi 69,99. Isso muda tudo. Só que não. Não vale, gente. Não vale mesmo. Economia seu dinheiro. Fuja desse ovo. É gostoso, sabe? Mas vale o dinheiro? Não vale. Pega esse dinheiro, compra três barras de linch no supermercado e vai ser feliz. Porque, garota, assim, parabéns pelo aniversário, 90 anos, show de bola, mas... Isso aqui foi meio que trolação, né? Claro, o ovo é gostoso. Só não é gostoso o suficiente. Dá 69, golpins. Vamos agora para os ovos da Cacau Show. Vamos começar com o que eu tô com altas expectativas, que é o de 5 chocolates. Esse é um ovo que ele tem chocolate 70%, chocolate 30%, também tem recheio trufado de chocolate intenso, recheio trufado de chocolate branco e granulado de chocolate ao leite. Então, por isso que ele é 5 chocolates. Vamos pegar ele aqui para mostrar para vocês. Ó, essa aqui é uma metade do ovo. Então, aqui em cima é chocolate 70% com o granulado de chocolate ao leite. Aqui, se eu não me engano, é o chocolate 30%. E por dentro, deixa eu abrir, por dentro ele é todo cremosão e aí tem o trufado intenso aqui e o trufado branco embaixo. Aqui, ó, dá para ver melhor o trufado branco aqui. Ok, bora lá, vamos provar essa iguaria. Eu quero pegar um tanto que tenha bastante dos dois sabores do recheio. Sabe o que isso aqui está me lembrando? Está me lembrando um ovo do ano passado também da Cacau Show, o de torta holandesa. Me lembrou bastante o sabor. Quem gosta de chocolate mais amarguinho vai gostar desse ovo aqui. Praticamente não dá para sentir a trufa de chocolate branco do recheio ou o chocolate ao leite. O que fica mais evidente mesmo é o chocolate mais amargo, 70% ou 30%. E, deixa eu ver, quantos gramas tem? 400 gramas, até agora é o ovo mais pesado e ele custou R$59,90. Sétimo concorrente do dia é o Masterchef Pão de Mel, também da Cacau Show. Deixa eu abrir ele aqui. Ó, então essa aqui é a casca do ovo. Vou partir ela ao meio. E aqui dentro tem um recheio de pão de mel, doce de leite, o chocolate que está aqui em volta, eu acho que é ao leite. Deixa eu só confirmar. Sim, chocolate ao leite com recheio sabor pão de mel. Então, talvez não seja exatamente pão de mel aqui dentro. Positivamente impactada. Eu não esperei que eu fosse gostar, quer dizer, eu achei que eu fosse gostar mais ou muito porque pão de mel não é dos meus doces preferidos. Mas funcionou, funcionou legal aqui nesse ovo. E quero dizer que eu acho que até gostei mais dele do que do de 5 chocolates, que é algo bem inesperado. Esse ovo também tem 400 gramas e também custou R$59,90. Agora vamos passar para as riquezas tudo. Vamos para os ovos da Copenhagen. Eu estou curiosíssima porque Copenhagen é uma coisa que apareça todo dia aqui em casa. Eu nunca comi os ovos de chocolate, apesar de gostar muito de minha benta, chubina e tal. Vamos ver que tal. Deixa eu abrir aqui. Ok, então este ovo, ele é 4 em 1, ele é como se fosse uma bonequinha russa, uma matriótica, porque ele é por fora. As duas metades de fora, essas metades aqui, elas são de língua de gato. Aí por dentro tem uma metade menorzinha que é de lajotinha e a outra metade que é de chumbinho. O ovinho que vem dentro é um ovinho de Inhabento, então é chocolate por fora e por dentro é essa coisa maravilhosa de marshmallow que eu amo. Vou pegar um pedacinho aqui do língua de gato. Belicinha. Chocolate ao leite da Copenhagen, gostoso, mesmo gosto de língua de gato quando tu compra um chocolate ao invés de comprar ele em formato de ovo. Vamos para a metade de lajotinha. O lajotinha por dentro, ele tem esse recheio, ó, que é de creme de castanha de caju com canela. Eu gosto muito de chocolate e de canela, então estou ansiosa para essa degustação. Bom, muito bom também. Agora pro chumbinho. Gostoso. O chumbinho é um dos meus preferidos junto com o Inhabento lá da Copenhagen, mas, sendo bem sincera, eu prefiro comer eles no formato original. Então, tipo, língua de gato, lojatinha, o chumbinho eu acho bem mais graça comer eles do jeito que eles veem. O chumbinho são aquelas bolinhas. Língua de gato tem aquele formatinho que lembra língua de gato. Quer dizer, eu nunca achei que lembrasse língua de gato, não sei porque tem esse nome, mas... Vamos para o mini ovo de Inhabenta, que eu acho que eu vou gostar, porque vai ser basicamente igual a uma Inhabenta mesmo, só que tem um formato diferente. De novo, eu prefiro o formato original. Minha Benta tem uma casquinha ainda mais fina do que essa do ovinho, que eu prefiro. Então, assim, muito bom esse ovo da Copenhagen, por vir vários sabores, então tu pode experimentar várias coisas diferentes, não só. Mas vale muito mais a pena comprar o original ao invés de formato de ovo de Páscoa. Esse ovo aqui tem 350 gramas e ele custou... 114 reais com 90 centavos. Ou seja, só para quem é rico milionário ou quem tem que fazer vídeo de degustação da Páscoa. Muito bom, muito bom mesmo, mas assim, carésimo. E, de novo, vale mais a pena comprar o original do que o ovo mesmo. Se me arrependo, não. Experiências são sempre válidas, eu nunca tinha comido o ovo da Copenhagen, acho que esse aqui foi uma boa escolha. E, como eu sou exagerada, eu ia levar só esse, né? Mas, como eu sou exagerada, tem o nosso próximo candidato, que é o ovo de palha italiana, que quando eu entrei na loja e eu vi, eu disse... Não precisava saber que isso existia, porque agora que eu sei, eu tenho que provar, então vamos lá. Este é o ovo de palha italiana, vou abrir ele ao meio para vocês verem, porque ele é do tipo que tem recheio na casca. Aqui está a casca e o seu recheio. E eu estou ansiosíssima para provar, porque eu adoro palha italiana. Vou pegar um pedaço bem rechado. Doce, 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 doce. Hum, mas é bom. Não é aquela delícia da palha italiana caseira, mas o recheio é muito gostoso para quem gosta de doce bem doce. Aquele que, assim, comeu dois pedaços e começou a arder a garganta. Esse ovo tem 380 gramas e ele custou 109 reais com 90 centavos. Como novidade, como uma coisa especial de páscoa, eu acho que eu gosto mais dele do que do 4 clássicos. Nosso último candidato é o ovo de brownie do Outback. Esse ovo aqui, ele vem só uma metade, é só essa metade que vocês estão vendo aqui. Ele tem quantos gramas? 290 gramas. Custou 49,90. Não é barato, mas, assim, considerando o valor de um ovo no supermercado, eu acho que esse aqui, até aqui, assim, como um presente ou como uma coisa diferente para comer na páscoa, é mais bacana. E, então, vamos abrir. Esse aqui é um ovo que tem que deixar na geladeira, então, tu compra e tu coloca na geladeira, tem que manter refrigerado, não dá para deixar, assim, na cozinha ou em algum lugar tomando sol, tomando calor. Aqui está ele, vejam só. Então, na realidade, não é bem um ovo, é meio ovo, meio ovo e aqui dentro tem o recheio de brownie. Deixa eu abrir. Aqui está ele, recheio de brownie e também tem um recheio de chocolate branco trufado. Bora! Hum, não é tão maravilhoso quanto a sobremesa que deu origem ao ovo. A sobremesa é um espetáculo, mas é muito, muito gostoso. Do que foi experimentado hoje, olha, dos melhores. E, vendo o preço de ovo de supermercado e tal, até que 49,90 não é tão ruim assim. Deixa eu tomar um ar, que eu estou doce, 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 que olha, hoje se eu tomar 10 litros de limonada, nem isso me azeda. Mas, vamos ao nosso ranking. Então, o ovo mais flopado do dia. Desculpa aí, lacta. Desculpa aí, óleo. Adoro o biscoito óleo, mas que ovo ruim. Não vale. Não vale dinheiro, gente. Não vale. Comprar barra de chocolate, muito melhor. Em nono lugar, nós temos o Delete Chocolate Branco com Cookies. Gostaria de dizer que eu gostei dele. Ele ficou em nono, porque tem muita outra coisa aqui. Mas, assim, o lacta óleo, que é décimo lugar, tá aqui. E o nono já tá bem mais acima. Só pra deixar isso bem explicadinho. Em oitavo vem o ovo de bis, que é meio branco, meio preto. Em sétimo lugar tá o ovo de Kit Kat, que melhorou muito do ano passado pra cá. Vamos ver se pro ano que vem, 2020, não melhora mais ainda e coloca mais bombom. Mais bombom dentro do ovo. Em sexto lugar ficou o Cacau Show 5 chocolates. Em quinto lugar ficou o Cacau Show Masterchef Pão de Mel. Em quarto lugar ficou o ovo de edição especial da Garoto, meio chocolate amargo, meio chocolate branco com maracujá. Gostei muito do sabor, mas só pra deixar bem claro, não vale dinheiro. Não precisa ir correr no supermercado, comprar uma unidade, porque não vale. Não vale dinheiro mesmo. É gostosinho? É, mas não vale 70 reais. Em terceiro lugar ficou o 4 clássicos da Copenhagen. Os chocolates de lá são todos uma delícia, mas fica a dica, compra então o chocolate original, ao invés de comprar o ovo, que o ovo é sempre inflacionado. E de novo, o sabor é o mesmo, só muito formato, então assim, muito gostoso, muito gostoso mesmo. Mas o formato em ovo, né, traz nada diferente, além do preço que tá ali inflacionado. Em segundo lugar ficou o Pala Italiana, também da Copenhagen, que eu amei. Bem doce, como eu gosto, bem rechado, bem cremosão. Achei, ó, muah, dele. E em primeiro lugar, o meu preferido de todos eles foi o ovo de brownie do Outback. Tudo bem, não é exatamente um ovo, é meio ovo, mas vem super recheado. O brownie é muito gostoso. E o preço, comparado com todos os outros, pra mim foi o que me pareceu menos maluco. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da degustação. Depois me contem se vocês experimentaram algum desses ovos, o que vocês acharam, se vocês concordam com a minha opinião ou não. Outra coisa, sabe o que vale a pena na Páscoa comprar ovo de Páscoa artesanal? Eu não faço vídeo com chocolate artesanal, faço vídeo com chocolate que dá pra comprar em loja ou supermercado, porque é mais acessível a todo mundo. Não teria tanta graça eu fazer um vídeo com um monte de ovo que as pessoas só podem encontrar aqui onde eu moro. Fica todo mundo morrendo de vontade, não é nem um pouco legal. Mas fica o recado, vale muito mais a pena. Normalmente é bem mais gostoso um ovo caseiro, um ovo artesanal, do que um ovo desse que a gente compra no supermercado. Isso também vai estar ajudando alguém aí da tua comunidade. É uma coisa super positiva, tá bom? E esses são os recados do dia. Um beijão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.